Música Tá com a minha folha Vixi Vixi Não tá aqui não Mãe, que não tem nada aqui Música Vixi Vixi Música 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 A segurança foi? Eu fiquei às 5h até às 15h. Eu sei, às 5h. Mas eu não sabia, mas eu mexia aquelas palavras curtinhas. Eu fiquei, ah, glória a Deus. Já foi isso, também, você ia dar conta não. Ele não fez isso pra nós, não. Vai aparecer no canal do YouTube do Caio. Eu chorando, o professor não deixou. Eu chorei, olha pra ele. Chantagem emocional, Fih, não funcionou. Olha, ela também estava pegando a churritinha aqui, eu vi o que a gente, olha. Vamos, não pegar o churritinho. Façam chantagem emocional pros professores. Não vai funcionar, mas pelo menos você tentou. Não brinquem em quem se fizeram e seguram seu trabalho, porque a NR é uma desgraça, então estudem, principalmente física, cara. Agora eu vou na sala pra estudar minhas coisas. Tá pra estudar coisas no caderno. A senha. A senha. O Caio tirando o podcast, eu parei de tirar ninguém. Olha, gente. Olha só, os caras vão embora, porque tem mais aula. Vamos, vamos. A gente foi liberado e a gente vai comer lá na casa da Thayla e da Erika. A gente vai fazer um macarrão pra gente comer e voltar duas horas pra educação física. Estamos aqui na casa da Thayla e a gente almoçou. Vamos pra escola agora. Educação física agora. Educação física agora, né? Saara, o que você tá fazendo? Comprado. Olha só, hoje os ajudantes do professor. Hoje hoje, vamos A apostle here. Toe a senha. É o que você tá fazendo? É o que você tá fazendo? Querte o que eu tô fazendo? É o que você tá fazendo? É o que você tá fazendo? O que é feito? Oi gente, eu assumi o vlog do Caio porque ele está na Educação Física, enquanto eu estou gravando porque eu menti que eu estou com cólica. Ei Marcos, dá oi! Marcos, dá oi pra foto! Ei, a Isabela vai pegar! Dá oi Marcos! Eu já vou mostrar pro Jean! Tu sei que é pra ir aí em cima! Olha só galera, no vlog de hoje, estamos aqui banhando na chuva, isso aqui é o que? Vem cá pele! Isso aqui é 2-8-1! 2-8-1! Esse, com certeza, foi bombido na sala, olha só, olha só, isso aqui é 2-8-1, faz isso? Não faz! Eu não tenho isso, eu vou cancelada! É 2-8-1! É verdade! Machado! Sabe do dia ou não, sabe não? Machado! Meu Deus! Eu falei machado, mas não falei se quiser! A gente acabou de sair da Educação Física, aí começou a chover, e a gente foi ganhar na chuva, tudo molhado, a gente terminou 9 dias assim, a gente terminou 9 dias assim, tudo molhado! E aí, agora a gente vai pra casa e fazer a atividade toda pra cá! O que? Já direi essas imagens aí. Não permito que filma minha imagem. Cadê o Daniel? E o Amy? Quer falar o quê? É por vlog. Fala com o Fondi hoje. Oi, vlog. Hoje o nosso dia foi muito bom. A gente banhou. Solta o futebol. A gente solta o futebol. A gente enrola. E do Isma, né, gente? Dois, eu tô sempre fazendo aquela presença. Porque a gente é ou não é a melhor turma da escola. Tchau! Estou esperando o ônibus. Está saindo a visão aqui. Desse nosso rio. Agora a gente já está saindo da escola. Que pegam o ônibus. Olha as pessoas que pegam o ônibus. Vamos atravessar na fase.